A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 O que é isso? Tchau, tchau. basicamente Fahr�ось Eu te amo Die Eu te amo 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 Você é Eu te amo 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 E aí E aí E aí E aí O que é o que é? Amém. 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 Amém! Amém. Amém. Ndang T — Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.